Música Eu também acho que é melhor um contato do que amanhã juntar 100 achaninca aqui, mais 50 madirás, ir lá na aldeia do isolado, cercar, meter fogo, matar todo mundo, tocar fogo nós malocos, pronto. Acabou o problema dos isolados aqui no envio, cerca aí a maloca, vocês sabem onde é mesmo, todo mundo sabe, vai lá, mata os índios tudo, pronto, acabou, não tem mais amiuaca, não tem mais roubo, acabou o problema. Mas só que vocês vão ficar bem na foto, vai ser muito bonito para os achaninca sair na imprensa internacional como um matador de índios. Nós temos muitas contradições, muitos problemas a resolver, eu não acho que o cinema resolva problemas sociais, mas acho que é uma forma, o audiovisual é uma forma de comunicação muito efetiva. A verdade é uma grande questão para o documentário, a busca por ela ou a sua negação geram discussões profundas. Mas não é só esse gênero que sofre com o peso da verdade. Vira e mexe, os diretores de ficção se deparam com tal questão, sem falar na ditadura do correto, que censura e dificulta a vida de humoristas em geral. Eu fui para a delegacia, realmente, mas não, para prestar, para ver se o Ministério Público ia abrir, sei lá, inquérito, como é que chama isso, mas não, o cara deve ter ficado constrangido. Quais os conflitos de quem se aventura na interpretação da realidade? Dentro do momento atual do documentário no Brasil, tem se discutido muito esse tipo de construção, de autoencenação, de coautoria do filme junto com os personagens. Antes mesmo de você se dar conta, antes de entender que sim, é este o lugar, quando você percebe, o lugar já não poderia ser outro. Várias coisas que eu fiz, várias ações minhas que estão no filme, eu não tenho orgulho nem um pouco delas. Foi o processo mais difícil desse filme, foi a montagem, foi eu me confrontar comigo mesmo. Ah, não é real. Isso e muito mais, hoje, aqui na sua Revista do Cinema Brasileiro. O que acontece com alguém que deixa seu país para estudar nas faculdades mais conceituadas do mundo? Com essa pergunta na cabeça, Júlia de Simone, Aline Portugal e Marcelo Grabovski buscaram estudantes brasileiros mundo afora. Resultado disso é o documentário Romance de Formação que estreia nos cinemas esse ano. Eu espero que me compreenda. Já venho discutindo com você e com meu pai a respeito de estudar fora, no Rio de Janeiro. Aí então, você, meu pai, a Patrícia e a Flávia me questionam. Você terá coragem de largar da sua família? O filme, ele é sobre quatro estudantes brasileiros que estudam fora das cidades natais. Então, são dois nos Estados Unidos, um na Alemanha e um no Brasil. A gente aborda estudantes de diferentes áreas. Então, tem um músico, um estudante de literatura, um estudante de direito e um químico. Então, a ideia era um pouco, a partir disso, abordar como era esse processo de estudar em grandes universidades, porque são todos alunos de excelência, com bolso de estudos. E aí, a ideia, então, era pegar essas quatro áreas para ver as diferenças e as similaridades entre cada uma delas e abordar um pouco quais as dificuldades de estar longe, realmente como é que eles vivem esse processo nas suas áreas de estudo. Talvez uma das coisas mais fortes para a gente foi chegar nessas instituições desse tamanho, que é uma universidade como Harvard, como Stanford, e entender o peso que tem de estar dentro desse lugar, sabe? A pressão que o lugar exerce nos alunos e como é que eles se relacionam com isso. Aqui, em Stanford, você tem que ser mais seletivo com essas coisas, porque você tem que ler coisas mais. Então, se você for parar para ficar tomando mil notinhas de cada livro que você lê, tipo, mesmo sem dormir, você não vai conseguir acabar de ler tudo. Tinha uma vontade grande de ter uma construção quase ficcional na relação com eles, ao mesmo tempo de dar espaço para que eles também, através da sua própria autoconsciência de encenação, se colocassem para a câmera e escolhessem o que eles gostariam de colocar para a câmera. O projeto todo durou mais ou menos um ano. Durante, dentro desse ano, durante uns cinco a seis meses, a gente estava captando. Então, a gente ficava aqui preparando, desenvolvendo roteiro, pesquisando, e aí, quando viajava, ficava de dez a vinte dias no lugar para filmar. É importante para a gente também a relação desses indivíduos com a instituição, com que tipo de valores e caminhos eles estão escolhendo e como isso se relaciona com a sociedade, com os valores mais gerais. Muita gente muito boa. Jovem, toda gente jovem, toda gente cheia de gás, que vai virar professor, senador, vai virar tudo aí no futuro. Qualquer pessoa que faça cinema sabe que sem trabalho em equipe o filme não sai. A linguagem do cinema é baseada no diálogo, seja ele entre diretor e público ou diretor e equipe. Raros são os casos como o de Frederic Weissmann, de diretores solitários no processo. A criação cinematográfica é feita em conjunto. Desde a ideia do roteirista até o corte final do editor, o filme é construído em camadas distintas de colaboração. As novas mídias ampliaram o conceito de criação coletiva. Novos caminhos estão se abrindo, tanto para a produção quanto para a exibição do audiovisual. Será que isso significa o fim do cinema como conhecemos até então? Essa é uma das questões mais polêmicas hoje em dia. Você, o que acha disso? Vai lá no nosso site e deixe a sua opinião sobre o futuro do cinema. Eles se formaram em cinema e entraram num mercado competitivo e difícil. Sem saber por onde seguir, Ian SBF e Gustavo Chagas resolveram investir nas suas ideias, mesmo sem dinheiro e sem estrutura. Eles começaram a gravar vídeos e postar na internet. Dessa experiência nasceu o CSI Nova Iguaçu, que já fez mais de 300 mil espectadores na rede. Eu e o Leonardo Lana, que é o roteirista hoje em dia, a gente estava conversando um dia, aí alguém falou de fazer uma série policial. Aí a gente começou a fazer tipo Law & Order, essas coisas assim. Só que aí eu comecei a escrever com ele e só estava aparecendo o CSI. Eu falei assim, ah, então vai CSI. Aí o Leonardo, aí o Lana falou assim, pô, por que não faz CSI Nova Iguaçu, sua terra? É, mas pô, perfeito. Perfeito. Know-how eu tenho. Quando começou a gente achou que ia sair um episódio só, e aí depois a gente estava fazendo episódio com a Cleopiria, a gente estava fazendo com um monte de gente, e vai ter mais gente agora. A gente tem umas ideias do que pode ser o CSI ainda, talvez vire uma outra coisa, só que a gente não sabe ainda, porque vai que não vira, né? É. A gente já se enganou assim antes. É. A gente já foi magoado. Outras vezes. Mas vai, vai, com certeza, o CSI continua, porque a gente está fazendo também uma outra coisa onde ele vai estar, só que a gente não sabe ainda o que ele pode virar tudo, a gente está com uns planos aí, já temos um roteiro. Que bom que vocês chegaram, CSI. De acordo com a minha análise da cena do crime, eu pude constatar que foi a comida que... Na verdade, a gente tem uma equipe mais ou menos pequena, e é muito diferente hoje, como é o estado, de quando a gente começou. Quando a gente começou, a gente ficou quanto tempo sem tripé? Sem tripé? Uns três, quatro meses. Só? É, não sei, não lembro. Foi o Jacaré Banguela, o Rodrigo do Jacaré Banguela, que deu para a gente o nosso primeiro tripé. Primeiro tripé. Eu comprei um muito melhor. Aí tem esse aqui de 10 reais, vocês querem? A gente fazia tudo, era o Gustavo fazendo tudo. Parte do que deu certo com a gente é porque a gente sempre soube escolher o pessoal direito, e até quem não era nada famoso, a gente sempre foi atrás de um pessoal que era engraçado e que podia render. E acho que, na verdade, a gente sempre fez para ser engraçado, porque a gente gostava. Até as vezes que a gente errou, muito feio, né? Mas é porque a gente achava engraçado. Você sabe que filme é esse? Se eu não fosse casado, e esse senhor não fosse casado, eu casava com esse senhor. E se eu não fosse casado, eu casava com ela. Opa! É mesmo que eu acordei com ela. Eu acordei muita efeita. Muito se fala das diferenças e limites entre documentário e ficção. Talvez a principal diferença entre um e outro seja justamente o que acontece com os personagens na vida pós-filme. Enquanto na ficção a vida é restrita à obra, no documentário, muitas vezes, a vida se modifica por causa dela. Em A Pessoa é para o que nasce, Roberto Berliner experimentou uma relação com as personagens tão forte que ela perdura até hoje. Esse documentário mostra o trio de irmãs cegas que são cantadoras em Campina Grande. A filmagem terminou em 2003 e desde então Berliner ajuda as irmãs a caminharem nesses novos rumos que o filme lhes abriu. Em Edifício Master, Eduardo Coutinho, sem querer, acabou modificando a vida de um prédio inteiro. Ele e sua equipe filmaram apenas um mês no condomínio, mas foi suficiente para causar mudanças estruturais no edifício. Hoje em dia, os moradores admitem que a exposição do prédio e o conhecimento muito entre os condôminos recuperou a autoestima do condomínio e atraiu outros perfis de moradores. Eu sou uma mulher muito orgulhosa. Em outros tempos, eu cantava, assim, muito. E como o diretor muda nesse processo? Como a experiência de dirigir um documentário altera o cineasta? Vai lá no revistadocinemabrasileiro.com.br e deixe sua opinião sobre essas questões. Felipe Barbosa foi estudar cinema em Nova Iorque e conheceu Laura. Eles não sabiam, mas aquela amizade ia gerar o primeiro longa-metragem dirigido por Felipe. Dez anos e muitas histórias depois, o documentário Laura começa a dar o que falar. Tudo começou quando eu cheguei em Nova Iorque, quando eu tinha 19 anos, eu fui estudar cinema. E conheci Laura numa festa, numa pré-estreia. A gente não concorda qual foi o filme. Então as nossas divergências começam aí. E me encantei com ela. Foi um sorriso, sabe? Foi simplesmente isso. Foi um sorriso e um reconhecimento do futuro, eu acho. Tudo que estava por vir. Muito cedo eu tive a ideia de fazer um documentário sobre ela, que seria um curto, de observação, simples. Ela dizia que não. Porque eu queria documentar ela desde ela se arrumando em casa até ela indo para as festas. E ela falava que não havia casa. E eu não entendia essa informação. E isso só, na verdade, me deixou mais curioso para saber o que havia ali onde ela morava. Até que eu meio que desisti. Ela aos poucos desapareceu da minha rotina. Eu fui fazer mestrado, que ficou bem mais puxado. E passei a vê-la cada vez menos. Logo antes de sair de Nova Iorque, quando eu me mudei de Nova Iorque, nove anos depois, liguei para a Laura para me despedir, para falar que estava voltando para o Brasil. E sugeri mais uma vez que a gente fizesse o filme. e ela, dessa vez, concordou. Então, basicamente, foi o meu último mês em Nova Iorque. O filme funciona um pouco como uma despedida minha da cidade. Agora eu preciso que vocês cortem. Por favor. Por quê? O que eu estou pedindo. A gente pode fazer aquele plano já agora de você entrando lá. E aí não precisa mais voltar aqui depois. O que me interessava na Laura inicialmente era o mistério. Quem é a Laura, justamente? Porque todo mundo a conhecia, mas ninguém, de fato, a conhecia. Essa pessoa linda, encantadora, mais velha, que, enfim, seduz a tudo e a todos e entra em qualquer lugar que ela quer e está sempre presente nas festas mais difíceis de entrar. E ela me levava para todas as festas. Eu adorava. Adorava ela. Adorava a companhia dela. E justamente queria conhecer o outro lado. Queria saber quem era ela por trás dessa figura pública. Entendeu? Foi esse o meu interesse inicial. e eu percebia que havia ali uma contradição. Eu percebia que, possivelmente, havia um outro lado. Vem aqui, Felipe. Existe um compromisso com a verdade, de uma certa maneira. Eu tinha uma vontade muito grande de mostrar a verdade. De mostrar a verdade. Porque a verdade ali era muito complicada, porque ela tem uma ideia diferente da verdade dela e ela queria muito se proteger. Ela queria... O que é muito interessante na Laura? É um conflito permanente entre querer aparecer e querer ser clandestina. Entendeu? Isso é um conflito muito verdadeiro, sabe? Não tem... O mais difícil pra mim foi aceitar o término disso. Aceitar o término do processo do filme. Aceitar o término... Porque citar o término é muito difícil, né, do filme. Quando você termina, tipo, não é... Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser exatamente aquilo que você queria. Mas terminei. Terminar o filme foi como terminar uma relação mesmo, sabe? Foi como terminar um relacionamento. Porque eu sabia, no fundo, no fundo, eu sabia que... terminar o filme implicava terminar o nosso relacionamento. Se Luiz Severiano Ribeiro Júnior estivesse vivo, ele completaria 100 anos em 2012. Responsável pela criação de um dos maiores grupos de exibição de cinema no país, Ribeiro Júnior continua sendo referência. Para celebrar essa data, o grupo reuniu cineastas, jornalistas, atores e produtores no Rio de Janeiro. Ribeiro Júnior começou cedo sua trajetória. Ele se tornou o sócio majoritário da Atlântida e criou um laboratório de revelação profissional, a Cinegráfica São Luís. Criou também uma cadeia de cinemas que ficava sob a responsabilidade da Atlântida Cinemas. Assim, reunia todas as etapas da indústria cinematográfica, produção, revelação, distribuição e exibição. A produtora Atlântida conquistou recordes de público com as insuperáveis chanchadas de Oscarito e Grande Otelo, que levavam multidões ao cinema. E a família Severiano Ribeiro continuou investindo em exibição. Fundou o primeiro cinema de Brasília e hoje possui mais de 200 salas por todo o país. Era uma pessoa extremamente, digamos assim, que tinha um micróbio do cinema nele. Uma pessoa interessada sempre em que as suas salas estivessem cheias de gente. Ele foi um dos primeiros brasileiros a teorizar sobre o documentário e seus limites. Silvio Darrin entrou no mundo do cinema pelos cineclubes. Como técnico de som, já participou de mais de 150 produções. Durante a ditadura, se opôs ao governo militar e participou de diferentes grupos de esquerda. Dessa história, saiu Hércules 56, documentário lançado em 2007. Nesse ano, Darrin volta às salas de cinema e hoje temos o prazer de conversar com ele aqui no programa. Silvio, vamos falar de Paralelo 10 do seu documentário que estava no É Tudo Verdade agora. Explica pra gente o que que, de onde que veio a ideia o porquê desse documentário. Fala um pouco pra gente. Eu fiz duas descobertas alguns anos atrás que me marcaram. Uma é o fato que o Brasil é o país que tem o maior número de índios sem contato regular com a sociedade nacional. E a outra é que existe uma categoria profissional que se dedica exclusivamente a trabalhar com índios sem contato. os sertanistas. É um tipo de indigenista. E achei fascinante essa profissão. Pessoas que vão pro meio do mato, passam semanas, meses, buscando um contato e descobri mais uma coisa. Que nos últimos mais de 20 anos, essa categoria não busca mais o contato. porque depois de muitas experiências mal sucedidas, de atrair os índios isolados, fazer contato, pacificá-los, às vezes, transplantá-los de uma área para outra para dar lugar a projetos de infraestrutura, projetos de hidroelétricas, estradas, metade, ou às vezes, mais da metade do grupo morria no período curto de um ano, um ano e meio. Então, adotaram uma nova política, proteger os índios sem fazer contato. A história é assim, ah, vamos fazer contato, Meirelles, Arthur, sei lá o que, vai fazer o contato. Na hora que os índios começam a morrer... A equipe do José Carlos Meirelles, desse sertanista, que começou esse trabalho no Acre, já em 1987, está lá para proteger os isolados e não para dar assistência para os índios aldeados. Então, muitos conflitos surgiram aí, alguns com solução aparente, outros verdadeiros impasses, situações que estão ocorrendo, por exemplo, do outro lado da fronteira, no Peru, envolvendo, inclusive, etnias que estão também no Brasil, como os achaninca, evitar aquilo que já aconteceu historicamente ao longo do século XX no Acre, em que índios eram trazidos para combater outros índios e limpar a área para que os seringalistas, aqueles que estão extraindo a seringa, ou o cálcio, possam trabalhar em paz. Essa é a história do Acre. O Acre foi povoado nesse conflito, chamavam-se correrias, essas expulsões maciças de índios. Isso já não acontece há algum tempo, e para que não volte a acontecer, está lá o Meirelles e a sua equipe atuando. E índio, quando quer se esconder, se esconde no jardim da sua casa, passa anos morando lá, e você não vê. A proposta é colocar eles igual a gente, ou seja, civilizar eles aqui no mundo. Silvio, você está com saudade de atuar no som? Você é técnico de som, tem uma filmografia enorme, seríssima. Então, assim, aí migrou para o documentário, para o diretor. Como é que foi essa passagem? E aonde que tem saudade? O que alimenta o quê? Não, foi propriamente uma passagem, uma migração, porque eu voltei à atividade cinematográfica, porque antes, na adolescência, era um cineclubista. montei um cineclube ali com colegas no André Morroal, uma escola estadual no Rio de Janeiro. Me tornei muito cedo, com 17 anos, presidente da Federação do Cineclube do Rio de Janeiro. Tive muito envolvimento nos movimentos associativos, de realizadores, formação de cooperativas. Tive uma militância política que me afastou um pouco do cinema, e quando voltei à atividade, eu voltei simultaneamente como realizador de filmes, documentarista, e também como técnico de som. O Desc. Entra em salas digitais em São Paulo, no dia 4 de maio, e entra no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio. Poucas salas, não está sendo nada fácil distribuir documentários. Documentários sobre esporte, ou especialmente sobre música, conseguem mais facilmente encontrar seus espaços nas telas, e seu acesso à população, aos espectadores de cinema. Mas documentários sobre outros temas são de uma distribuição muito difícil, muito complicada, poucos cinemas, poucos horários, e pouco tempo disponível para a população. Felizmente, lançamos em DVD, e aí fica. Isso é lindo, também fica. Ah, Silvio, obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer também. Muito obrigado. Lançado em 2004, Estamira, do diretor Marcos Prado, tem em seu currículo 33 prêmios em festivais no Brasil e no mundo. A personagem principal é uma senhora esquizofrênica que trabalhava no lixão de Gramacho. Marcos conheceu Estamira em 2000 e ficou impressionado com suas construções poéticas sobre a vida, a sociedade, e aquela realidade à sua volta. Estamira tinha um discurso social, econômico, engajado e muitas vezes coerente. A subjetividade da personagem é o objeto esculpido pela narrativa. Ela busca o funcionamento de seu mecanismo mental, suas convicções. O filme dá voz a essa mulher forte que não se dobra. Ao seu redor, uma paisagem dantesca. Todos os excessos e todas as feridas da sociedade estavam ali expostos no lixão de Gramacho. O diretor optou por valorizar o lirismo daquele lugar na pós-produção. O filme abusa dos efeitos obtidos na finalização, transformando a dura realidade em obra pictórica. A imagem lírica se contrapõe ao discurso agressivo de Estamira. E é nessa contradição que o espectador encontra seu conflito. Como se permitir achar a pobreza bonita? O programa de hoje nos deixa com algumas perguntas. Qual seria a medida de manipulação do real no documentário? Como conciliar uma visão cinematográfica do real com a verdade? E que verdade é essa? A do personagem? A do diretor? A do espectador? Vai lá no nosso site e deixa a sua opinião sobre essas questões. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais novidades aqui na sua revista do cinema brasileiro. Está dando um delírio nos tremem assim? Não, não, não. Cadê meu set? Cadê outro set? Não, dá para controlar porque aí a gente intensifica, não é? A luta para conseguir os meios para fazer o próximo filme, realizar o próximo filme. Está feliz ainda. Estou, estou. Acho que a atividade de cinema ela é fascinante. Hoje, com esse processo de convergência das tecnologias, das empresas, das plataformas, esse universo está ficando cada vez mais integrado.